No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz nos comentários ou quando vem falar comigo, seja no Instagram ou então diretamente pelo WhatsApp, que é como que funcionam as ligações, as parcerias que os jogadores fazem nas táticas do Futebol Manager. Como que elas surgem, o que elas interferem, como que elas funcionam, tudo isso no vídeo de hoje. Se você se interessou pelo conteúdo, fica comigo até o final que tem bastante coisa interessante aí pra você. Quer comprar o Futebol Manager 2022, 2021 ou 2020 com o melhor preço e suporte do Brasil? Link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês viram na abertura, a gente vai estar falando sobre essas ligações aqui, essas parcerias que são formadas entre os jogadores no Futebol Manager dentro da sua tática com o passar do tempo. Vou falar um pouquinho como é que elas funcionam, por que elas aparecem, o que elas interferem, acho que tem bastante conteúdo legal aí pra você. Primeira coisa, o que significam então essas linhas aqui que se formam entre os jogadores nas táticas? Vocês estão vendo que tem essa cor aqui um pouquinho mais alaranjada, não sei, e essa outra verdinha. Essa daqui, ela indica que eles têm uma boa parceria. Esses jogadores, o Maffeo e o Gabriel Barbosa formam uma boa parceria. Enquanto aqui do lado esquerdo, o Pelegrini e o Armolenko, eles formam uma excelente parceria. Então essa daqui é uma parceria muito boa, e essa daqui é um pouquinho pior do que essa, mas ainda é uma parceria legal. Então as cores aqui acabam demonstrando o quão boa é essa parceria. Nesse caso aqui a parceria existe, mas não é tão boa quanto essa parceria do lado esquerdo. E algumas vezes você vai se deparar com esse tipo de linha aqui. Tá vendo que ela tá tracejada? Essas linhas tracejadas e não contínuas, como eu mostrei na imagem anterior, elas indicam que existe uma má parceria, que esses jogadores não jogam bem juntos nessas posições. E aí aqui, quanto mais puxando pro vermelho, pior é essa parceria. Então quanto mais escura assim, indica que essa parceria aqui é ainda pior do que uma que esteja um pouquinho mais clara. Então as cores indicam o quão ruim, nesse caso, quão ruim é essa parceria entre os jogadores. E o que vocês estavam vendo eram imagens que eu peguei na internet pra mostrar o exemplo, né? E aqui é um save que eu criei com o Atlético Paranense, só pra mostrar essa questão aqui pra você. E olha só, aqui já tem uma ligação, né? Então a gente tem essa ligação aqui indicando que o Pedro Henrique e o Lucas Halter tem uma excelente... Eles jogam bem quando estão juntos aqui nessas funções e nessa posição. E como que são criadas essas ligações aqui? Principalmente com o tempo de jogo. Mas aqui, cara, isso daqui é um tema bem obscuro, assim, do FM. Você não encontra tanto conteúdo na internet, pesquisei bastante, fiz alguns testes. Vou mostrar os testes pra você depois. Mas olha só, principalmente com o tempo de jogo. Então se esses dois jogadores jogarem, digamos que eles não tivessem a ligação, se eles jogarem o maior número de jogos possíveis durante uma temporada, é muito mais provável que eles consigam contrair essa linha aqui. Mas eu já vi jogadores jogarem juntos por duas ou três temporadas seguidas, quase sempre como titular, e não aparecer isso. Então é um pouquinho obscuro. Mas o que mais pode influenciar pra elas aparecerem? A primeira coisa aqui, além do tempo de jogo, né, que eles jogarem juntos, é que eles joguem bem. Então, por exemplo, se esses meus dois jogadores, individualmente, tá? Digamos que eu tenha aqui o Lucas Halter como defesa com bola, e o Pedro Henrique aqui seja só como defesa central, e beleza. Se durante os jogos eles fizerem boas partidas, as notas deles forem altas, mesmo antes de ter essa parceria, quer dizer que com o passar do tempo e com o passar dos jogos, eles vêm jogando bem. E se eles vêm jogando bem enquanto eles estão jogando juntos, essa ligação aqui tende a começar a aparecer. Então, quanto mais bons jogos eles fizerem jogando juntos, mesmo sem ter a parceria, mais fácil é dessa parceria aqui aparecer. Inclusive, você viu que eu já mudei aqui, né, de defesa central. Vou mudar de volta aqui pra defesa com bola. E continua a linha aqui. O que isso daqui indica? Que as funções que eles fazem não interferem pra eles terem ou não a ligação. Então, isso evidencia o quanto é importante que os jogadores individualmente vão bem. Então, se eles estão jogando bem, independente da função que você coloca, aos poucos vão aparecer aqui essas ligações. E aí, beleza. Eles estão jogando juntos, estão jogando bem, estão tendo boas notas. Isso daqui já influencia. Outra coisa que vai influenciar? A personalidade do jogador. Lucas Halter aqui é equilibrado. Do Pedro Henrique também é equilibrado. Mas digamos que eles tivessem personalidades parecidas. Na verdade, a personalidade é um reflexo dos atributos escondidos que ele tem e mais alguns outros que a gente consegue ver. Já falei sobre isso. Vou deixar passando aqui no card o vídeo que eu falo sobre personalidades. Se as personalidades e os atributos escondidos forem parecidos, também tende a ser mais fácil aparecerem ali as ligações. Outra coisa, se eu vier aqui na dinâmica, aqui nos grupos sociais, se os jogadores estiverem no mesmo grupo social, isso também influencia. Como é o caso aqui, né, do Pedro Henrique e do Lucas Halter. Se eles falarem a mesma língua, também influencia. Se eles forem da mesma nacionalidade, também influencia. E outra coisa que pode influenciar é que na hierarquia eles estarem no mesmo grupo. Na verdade, aqui o Pedro Henrique e o Lucas Halter estão em grupos diferentes, mas isso daqui também contribui para que aquelas ligações apareçam. Então perceba que isso daqui é um conjunto de coisas, né, um conjunto de características que fazem com que os jogadores tenham ou não aquelas ligações boas ou ruins. E isso daqui tanto vale para as ligações boas quanto para as ruins. As mesmas coisas que influenciam para eles terem boas ligações, influenciam negativamente para eles terem más ligações também. E uma coisa interessante que aconteceu desde o FM 2021, do 21 para trás não existia, é que, por exemplo, digamos que venha aqui um outro clube, eu estou aqui no Atlético Paranaense, venha um clube da Europa e contrate o Pedro Henrique e o Lucas Halter, os dois, para jogarem no time deles. Essa ligação que eles têm vai transferir junto. Em qualquer clube que eles forem e eles jogarem juntos, essa ligação aqui vai se manter. Isso daqui é bem legal, do FM para trás isso aqui não acontecia. Se eles mudassem de time, a ligação sumiria de qualquer jeito, voltaria a estacar zero. Do 21 para frente, isso daqui acontece de manter essas ligações, mesmo que eles sejam transferidos. Bom, sabendo como que elas aparecem, o próximo tópico aqui para a gente ver é onde elas podem aparecer, entre quais posições elas podem aparecer. Porque, por exemplo, não vai ter uma ligação entre o lateral e o centroavante, por exemplo. E aí aqui até eu mudei a formação para conseguir mostrar todas as possibilidades. Do goleiro, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, pelo que eu tenho de experiência, nunca aconteceu do goleiro ter alguma ligação, alguma parceria com nenhum jogador. Então, até onde eu sei, me diga aqui nos comentários se você já viu, o goleiro não tem ligação com nenhum jogador, não consegue parceria com nenhum jogador. Os zagueiros aqui a gente já viu, que eles conseguem parceria. Se forem três zagueiros, essa parceria aqui também pode acontecer. Então, pode ser entre zagueiros. Os laterais, eles só conseguem parceria com extremos. Então, aqui, ele tem parceria com os extremos. Nunca vi parceria do lateral com o zagueiro, do lateral com o meio campo. Sempre aqui com os meias atacantes pelo lado onde ele está. Então, sempre com os pontos do lado direito para os laterais ou alas direitos. E para o ala esquerdo, vale aqui para os extremos esquerdos. Isso daqui também vale se ele jogar um pouquinho mais adiantado. Se ele jogar aqui como ala, também essa ligação aqui continua sendo válida. Aí aqui para o meio de campo, digamos que você jogue com dois volantes, com dois médios defensivos. Pode ter ligação aqui entre os médios defensivos. Se jogassem dois médios centros aqui, pode ter ligação entre os médios centros. Se você tiver dois médios ofensivos, também pode ter ligação entre os médios ofensivos. Mas aí se a gente for ver, entre as posições aqui, entre os posicionamentos, existe ligação entre médio centro e médio defensivo. Mas não vai ter entre médio centro e médio ofensivo. Isso daqui eu nunca vi. Então, médio centro com médio centro, assim pode ter ligação. Médio defensivo com médio defensivo, também pode ter ligação. Médio defensivo com médio centro, também pode ter ligação. Depois aqui para frente eu já falei, pode ter dois médios ofensivos aqui, que tenham ligação também. E esse médio ofensivo também pode ter uma ligação aqui, de parceria com os centro-avantes. E por último, você pode ter dois centro-avantes aqui, e pode ter uma ligação aqui, uma parceria entre os dois centro-avantes também. E aí o próximo ponto aí para a gente estudar, é no que essas ligações aqui influenciam. E aí pelo que eu estudei, e faz todo sentido, quando as ligações aqui são boas, elas vão melhorar três atributos. E todos os três atributos fazem sentido com a coesão da equipe, com a dinâmica da equipe. Depois até vou mostrar mais uma coisa que eu fiz até o teste, para mostrar se funciona ou não. Mas um dos jeitos é você vir no treino, você vir aqui nos horários. E nesses teus horários, quando você for dividir, vou pegar aqui qualquer um, só para a gente ver, é você sempre ter esses tipos de treino aqui, esses treinos táticos. Então a gente tem aqui trabalho de equipe, a preparação para jogo. Pode ser táticas de jogo, pode ser trabalho de equipe, formato defensivo, movimento ofensivo, ritmo de jogo, todos eles que tem a ver com a parte tática aqui do teu time. Além aqui, é claro, da coluna de táticas. Então tem atacar sem a bola, defender sem a bola, que fazem sentido com a tática, e também os extracurriculares, que aí tem as atividades comunitárias e coesão da equipe. Tudo isso daqui tem a ver com atributos mentais, com a inteligência do jogador, com o quanto o jogador entende o teu modelo de jogo, o teu formato de jogo. É para melhorar mesmo o mental dos jogadores. E por que isso daqui é importante? Porque o que isso daqui influencia? Essas linhas, elas influenciam diretamente, isso daqui eu pesquisei, no jogo e tudo mais, alguns artigos que eu li, vão ser três atributos que serão alterados. Então imagina assim, esses dois jogadores, Lucas Halter e Pedro Henrique, quando eles estão jogando, então eles estão em campo, estão jogando, estão jogando juntos nessas posições, vai melhorar instantaneamente, e durante o momento que eles estiverem jogando juntos, três atributos, que vai ser visão de jogo, decisões e antecipação. Esses três atributos, é como se instantaneamente, enquanto eles estão jogando juntos, tivessem um pequeno acréscimo. E esse acréscimo, na melhoria desses três atributos, enquanto eles estão jogando juntos, vai variar de acordo do quão boa é a ligação que eles têm. Então se está no verde, é uma ligação excelente, vai melhorar um pouquinho mais aqueles atributos. Se for aquele alaranjado, um pouquinho mais escurinho, quer dizer que vai melhorar um pouco, mas não tanto do que se estivesse verde. E se for a linha tracejada, é o contrário. Esses três atributos, vão sofrer um pequeno decréscimo. Mas assim, não é tão relevante assim, não é uma coisa tão expressiva, mas faz sentido, e melhora um pouquinho cada um desses atributos. E viu só porque eu falei lá, daquela questão de treinar tática, de treinar atividades comunitárias, e tudo mais? Porque vai melhorar os mentais. E os três atributos, que são influenciados, pelas ligações que os jogadores têm de parceria na tática, são atributos mentais, olha só. Tanto aqui a antecipação, quanto as decisões, e quanto a visão de jogo, todos eles são atributos mentais. E olha como isso daqui faz todo o sentido, como que o FM amarra muito bem as coisas, e como que isso daqui parece muito com a realidade. Como que isso daqui pode ser levado para a realidade. Porque todos os três atributos, eles dizem mais ou menos como que é a velocidade de reação do jogador. Perceba, antecipação. Se você conhece o cara que está jogando do teu lado, se você já sabe como que ele joga, você consegue se antecipar a uma jogada. Você sabe que se você tentar o bot naquele momento, vai ter alguém cobrindo você. Então, esse é o tipo de coisa que funciona muito bem, que faz todo sentido quando você joga com alguém que você tem uma boa parceria. Você consegue antecipar as jogadas, porque você sabe o que seu companheiro vai fazer. Mesma coisa na tomada de decisões. Você sabe o que você pode fazer, dependendo do movimento do teu companheiro. Seja para fazer um desarme, então eu sei que se eu errar o bot, vai ter alguém cobrindo. Eu sei que se eu der o passe naquela direção, eu sei que aquele meu jogador vai estar bem posicionado. Eu consigo tomar uma decisão mais rápida. Então, as decisões são isso. Tomar decisões mais acertadas e mais rápidas. Veja como que isso daqui aumenta a velocidade da tomada de decisão do jogador. E isso é totalmente, diretamente influenciado com o quão bem você joga com aquele teu companheiro de equipe. E a visão de jogo é a mesma coisa. Se eu estou com a bola, eu recebi a bola, eu estou sob pressão. Se eu sei onde que o meu jogador, onde que o meu companheiro vai estar posicionado, fica muito mais fácil eu olhar e já largar a bola para ele. Porque eu sei que provavelmente ele vai estar naquela posição. Então, faz sentido melhorar também a minha visão de jogo, dependendo do companheiro que está jogando comigo. E isso daqui é fantástico, cara. Isso daqui é sensacional. Veja como o FM é perfeito nessas questões, como ele amarra muito bem as coisas. Outra coisa, a antecipação, as decisões e a visão de jogo, elas são boas para qualquer posição do campo. Então, olha só, as ligações melhoram atributos que são bons para qualquer jogador. Por exemplo, se fosse posicionamento que melhorasse, isso daqui só faria sentido para jogadores de defesa. Para jogadores de ataque, isso daqui não influencia. Se fosse o sem bola, ao contrário. O sem bola é só bom para jogadores de ataque. Então, não faria sentido para os jogadores de defesa. Veja como isso daqui é bem amarrado e funciona muito bem. E aí, tem uma outra coisa que você pode fazer, que pelo que eu pesquisei, o pessoal disse que funciona muito bem para melhorar a velocidade com que isso daqui aparece ou a qualidade dessas ligações aqui. Mas primeiro, eu queria mostrar para você a questão dessa tática. Você está vendo que é uma tática sem atacantes, é uma tática estranha. Isso daqui foi enviado por um membro do canal. Eu vou trazer em vídeo, provavelmente na semana que vem, a análise que eu fiz desse esquema tático. Como que ele funciona, se é coerente. Ele fez até aqui variações desse mesmo esquema tático, mudando só as instruções dos jogadores. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Então, para você não perder, se inscreve, ativa o sininho. E se você quiser ser membro, para a gente ter esse contato aí, você pode me mandar o seu save para eu analisar. Pode tirar dúvidas diretamente comigo de algumas coisas específicas e pontuais que você queira no seu save. do canal aí. Vou ficar bem feliz. Mas mesmo assim, só deixando o gostei, seguindo o canal, aí se inscrevendo, você já me ajuda demais. E aí, na semana que vem, eu já trago essa análise aqui. Falando do que a gente pode fazer. Pelo que eu andei pesquisando, se você vier aqui no treino e aqui no orientar, e aí você montar grupos de trabalho, grupos de orientação, em que os jogadores em que essas ligações são possíveis, que eles todos estejam juntos, pelo que eu pesquisei, faz sentido também isso daqui para você conseguir melhorar as ligações. Percebam que antes eu falei da dinâmica, eu falei dos grupos sociais, que são coisas que você não consegue interferir. Falei da personalidade dos jogadores, você não consegue mexer nisso, só por mentoria. Os grupos de mentoria, você pode sim preencher eles conforme você quer. Então, se você for ver, eu coloquei todos os zagueiros num grupo, todos os jogadores que jogam no meio de campo num grupo, todos os jogadores que jogam ou nas laterais e alas, ou nas pontas, em outro grupo. E aí, eu vou simular uma temporada para verificar se essas ligações vão acontecer ou não. Vou simular fazendo os grupos, montando os grupos de mentoria e vou simular também sem os grupos de mentoria. Usando o mesmo save, as mesmas táticas, tudo igual, para ver se vai ou não aparecer. E lá no final, não sai do vídeo, lá no final, vou mostrar um exemplo que eu encontrei de uma pessoa que fez o teste bem parecido com o meu e teve resultado bem diferente. Então, fiquei até o final. E aí, a tática que eu escolhi para fazer foi com essa daqui, porque fariam mais ligações, teriam mais chances de ter ligações. E essa tática aqui foi a considerada a melhor do Futebol Manager 2022, de acordo com o site, se eu não me engano, FM Base. Também vou fazer vídeo mostrando, falando, analisando essa tática aqui. Por isso que é importante você estar inscrito, tudo mais que lá que eu já falei. Enfim, vou usar essa tática aqui. Se você vir aqui no treino em orientar, eu já montei os grupos desse jeito ali que eu expliquei para você o que eu faria. E aí, eu vou rodar. Então, você está vendo aqui que é 21 de dezembro de 2021. Quase lá fechando a temporada, eu volto para mostrar o resultado. 6 horas e meia depois. E aí está, nós estamos no dia 2 de outubro de 2022. Nem terminei a temporada, mas é... Para você ver, eu estava em dezembro de 2021, passou quase um ano. Então, em quase um ano, vamos ver como é que ficaram aí as ligações. E a gente consegue perceber que criaram-se duas aqui, né? Nem está aqui o melhor possível, né? Mas as ligações apareceram. Então, em quase um ano, não apareceram ligações aqui entre os extremos, não apareceram entre os médios centros aqui, mas apareceu do médio defensivo para o médio centro aqui e entre os zagueiros. Eu achei que poderia aparecer entre os laterais também. Como nessa tática não tem meio ofensivo, então não apareceu com os atacantes aqui. Mas o que eu achei que poderia aparecer era entre os extremos e o lateral e entre os dois meio campistas aqui e não aconteceu. Agora eu quero ver se, sem eu fazer os grupos de mentoria, essas ligações também apareceriam do mesmo jeito. E a gente consegue saber mais ou menos se o grupo de mentoria influencia ou não para aparecerem as ligações. Vamos lá! E aí estamos então aqui, eu fui até um pouquinho mais longe, fui até novembro de 2022. Eu vou vir aqui então no treino, vou vir aqui no orientar, só para mostrar para você, não tem nenhum grupo criado, então esse daqui eu comecei lá do mesmo jeito do outro, mas não criei nenhum grupo. E aí vamos aqui para as táticas e a gente vê que a ligação entre os zagueiros não apareceu. Então isso daqui é interessante. Apareceu aqui no meio de campo, assim como tinha aparecido lá na outra, mas entre os zagueiros não apareceu. Isso daqui dá para a gente afirmar então que os grupos de mentoria ajudam no desenvolvimento dessas linhas? Talvez não com tanta certeza assim, porque são várias as variáveis que podem ter acontecido para isso daqui não ter aparecido. Talvez lesões, talvez o jogador jogou menos, porque eu saí de férias, eu não joguei todos esses jogos. Então eu não sei como é que aconteceu. Mas a gente percebeu que com a orientação apareceram duas ligações, sem a orientação apareceu uma só. E aí talvez esse meu teste poderia ter sido um pouquinho até mais assertivo, por exemplo, se eu tivesse jogado com dois meias atacantes, talvez entre os meias atacantes apareceria. Talvez entre um dos meias atacantes e o centroavante apareceria. Mas eu quis simular aqui uma tática aqui que é bem utilizada, que é bem conhecida, é utilizando um médio defensivo e dois médios centros, jogando com extremos. Muitas vezes acontece aqui essas ligações entre os alas e os pontas. Até vou ver se eu consigo deixar uma imagem mostrando para você da minha série DFC Cascavel, que aconteceu a ligação entre o lateral e o extremo, aconteceu entre os médios defensivos, aconteceu também entre os zagueiros no meu mesmo elenco. Eles vêm jogando juntos e tudo mais, mas, por exemplo, entre os zagueiros demorou mais para aparecer a ligação. Entre os dois meias defensivos aqui, eles jogaram menos de seis meses junto e já apareceu. E essas ligações podem aparecer, inclusive, com menos tempo de jogo ainda, que é o que eu vou te mostrar nesse exemplo. Que, na verdade, foi um teste que eu encontrei na internet, olha só. 17 de junho de 2019, guarde essa data, junho de 2019, mês 6 de 2019. Isso daqui é como se fosse no começo do save, aí o manager montou aqui a tática dele certinho, com os posicionamentos que os jogadores se adaptavam bem. Perceba que aqui ele não testou os médios defensivos, ele testou só com médios centros e aqui ele tem o médio ofensivo com o centroavante, até por isso que eu fiz um teste um pouquinho diferente para não ficar exatamente igual a esse dele aqui. E olha só, então em junho de 2019, tinha só essa ligação aqui entre os médios centros e ele fez aquele esquema de orientação lá de fazer os grupos de mentoria exatamente como eu fiz, fez os grupos conforme as posições dos jogadores que eles podem ter as ligações, então alas aqui com extremos, médios centros aqui entre eles, meio atacante com atacante, todos os zagueiros no mesmo grupo, enfim, do mesmo jeito que eu fiz. E aí olha só o que aconteceu, de junho de 2019 até outubro de 2019, olha o tanto de ligação que teve, cara, foram aí menos de quatro meses dentro do jogo para conseguir todas essas ligações então foram três ligações, olha só, duas ligações muito boas e uma não tão boa assim, mas elas surgiram, não surgiu entre os zagueiros, mas surgiu entre o lateral e o ponta dos dois lados e surgiu entre o meio atacante e o atacante, então eu consegui mostrar para você várias formas de ligação que existem e como que elas podem acontecer, e aí nesse exemplo ele conseguiu determinar ainda melhor do que no teste que eu fiz, que sim, os grupos de mentoria podem influenciar, o que eu achei que faltou aqui é que ele não fez o teste sem fazer os grupos de orientação, mas levando pelo resultado, de junho até outubro, em quatro meses, aparecerem três ligações, provavelmente os grupos de mentoria que ele montou fizeram sim bastante diferença, isso daqui é muito legal. E aí qual que é a conclusão que eu tirei disso? Cara, se não aparecerem as ligações entre os jogadores, você não precisa ficar tão preocupado, porque ele faz diferença para aqueles atributos que eu falei, mas não é uma diferença tão gritante assim que você precisa se preocupar, porém, quando você vai montar os grupos de mentoria, se você ficar com dúvida em qual grupo colocar determinado jogador, coloca ele onde ele vai ter oportunidade de fazer uma ligação de parceria, então se você não sabe em qual grupo colocar um extremo, por exemplo, coloca ele no mesmo grupo dos laterais que jogam no mesmo lado dele, isso daqui pode sim influenciar para que surjam essas parcerias e mal não vai fazer, então não tem por que não utilizar esse recurso. Eu espero muito que eu tenha te ajudado de alguma forma e que isso aqui tenha sido uma novidade para você e se isso daqui foi, isso daqui te ajudou, me ajuda também com gostei e com a inscrição, conheça o clube de membros e talvez você se interesse em participar também. Por enquanto é isso e por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço e até mais!